A função do parlamento para mim é um órgão fiscalizador e passa a ser também um órgão entre o governo e os municípios. É um órgão onde a gente cria os projetos de leis, é onde tudo acontece. É partir deste órgão que a gente pode distribuir as boas ações que o Estado precisa e que a sociedade necessita. Então nós precisamos sempre estar muito atentos e participar bastante aqui no parlamento com relação às boas práticas para Santa Catarina. É isso que nós precisamos, fazer com que o nosso povo catarinense tenha sempre mais felicidade, dignidade e respeito.